Esse jogo é clássico, Master System, Alex Kidd in Miracle World. Joguei muito isso, nossa. O meu primeiro videogame próprio foi o Master System, né? O Ness era da minha irmã mais velha. Esse foi o meu primeiro videogame, esse foi o meu primeiro jogo oficialmente, né? Ele vinha na memória, eu acho, se não me engano. Agora, eu tinha feito no meu lado, não lembro. Muito bom. É uma nostalgia. Me engano. eu consegui isso antigamente olha lá aqui tem um fantasma, nem vou tirar a quebrada e você quiser um bicho me entregar as coisas ainda lembram o terreno em cima um anelzinho aqui para usar olha a bola dela olha 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 Acabou na fase O legal dessa fase é que ela já liga na segunda fase Olha lá, já é a segunda fase agora Que maneiro né Esse jogo tem o maior marcante E é isso galera Esse jogo tem um polvo ali na frente Olha lá É um sapo o polvo não Tem que postar nele aqui Pegar uma porrada Ih, morri Liga da mãe Deixa passar dele pelo menos Ih, rapá Duas vezes Nesse Ah Muito ruim Game over Tão rápido Caraca Alex Kidd In Miracle World Endesa 4 5 Vamos lá.